Fala galera do canal, vou mostrar pra vocês hoje os pintinhos filho do meu besouro, que é o meu principal reprodutor, estou tirando hoje eles da criadeira e passando aqui para o pinteiro, o primeiro dia dele no pinteiro, vamos ver como eles vão se comportar, a primeira aqui é filha do besouro, não é filha do cangaceiro, uma galinha que ela enche pouco ovo, mas que ela enche vale a pena, temporada passada de uma ninhada dela de 4 machos, 3, serviram muito bem, foi um para o meu amigo Mauro, um foi para o meu amigo Zé Carlos e o outro foi para o meu amigo Bruno, todos do Acre, esses demais pintos aqui são todos filhos do besouro, uma galinha filha do tailandês velho do Dr. Lúcio, vou mostrar a foto dela para vocês, todos desse casal, esse menorzinho tem diferença de 5 dias para os outros, são 3 menores, e os outros são maiores, olha a alegria deles, olha aí, felicidade, aí pessoal, aqui no assoalho aqui eu coloquei cal, coloquei o cal em pó, para que serve o cal? o cal é para evitar a umidade, se tiver umidade no pinteiro, fatalmente os pintinhos adoecem, tá bom? E coloquei a lâmpada ali né, vai servir aqui para noite, de dia aqui é tranquilo, geralmente faz quase 40 graus, mas a noite é frio, e a serragem né, prefiro serragem, então a areia, geralmente a areia ela transmite mais doença do que a serragem, e foi desinfectado com lisoforme, tá? Lisoforme eu vou mostrar para vocês aí a foto, é um produto muito bom, que a gente usa principalmente para limpar a chocadeira, tá? ali é uma ração da Supra, geralmente eu utilizo a ração da Guabi, a pré inicial, porém, devido ao preço, está muito caro, esse mês agora eu comecei a testar essa ração da Supra, que se chama Impulso, depois eu digo para vocês o resultado, se está dando certo ou não, valeu galera, até a próxima!